Se ele for lá agora, ele entrega pra posição dele. Boa porra! Caralho, boa, boa, boa. Estou indo para o trabalho. Eles têm que saber o que é como... ...e a questão de cair. Um partido já veio. Foi toque. O cara não ligou, velho. Acho que os caras pularam por cima da casa já, tá ligado? E você estava em barco... Ficou desesperado correndo do gás. Que partida, velho. Que partida. Foi boa, velho. Vai agora, Ale? Coloca de novo. É burro. Ah, o Ale? Fale, vai. Ah, então beleza. Eita, foi 18, minha amiga. Quase que eu peguei.